Tem 7 processos, 48.500, 744, 2012, 61, cumprimento da decisão judicial, objeto do processo no 593947, 2012, 814, 0301, em trâmite na 13ª Varacílio da comarca de Belém, a qual afasta a aplicação do artigo 10 da lei 8.631, de 1993, em razão de a empresa encontrar-se em processo de recuperação judicial, determinando-se a imediata aplicação das tarifas de energia estabelecidas no processo de reajuste tarifário anual de 2012 das Centrais Elétricas do Pará, S.A. Celpa. Diretor-relator, Dr. Romeu D. G. Rufino. O resultado do reajuste tarifário anual de 2012 da Celpa foi aprovado em 31 de julho de 2012 por meio da resolução homologatória no 1328, 2012. Em 3 de agosto de 2012, a juíza de direito da 13ª Varacílio da comarca de Belém proferiu decisão onde se determina, entre outros, a imediata aplicação das tarifas de energia elétrica estabelecidas no processo de reajuste tarifário anual de 2012 da Celpa. É o relatório. Procuradoria. Em atendimento à decisão da Dra. Filomena, juíza de direito da 13ª Varacílio de Belém, opino pela autorização à aplicação imediata das tarifas das tarifas da Celpa, sem os expurgos decorrentes do artigo 10 da Lei nº 8.631, de 93. Então, a resolução nº 1328, 2012, estabeleceu que, devido à situação de inadimplência da Celpa, o que impossibilita a revisão de suas tarifas de inadimplência com as chamadas obrigações intrasetoriais, conforme previsto no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993, a concessionária deveria manter a aplicação das mesmas tarifas constantes do anexo 2 e 2b da resolução homologatória nº 1035, de agosto de 2010. Esse ato estabeleceu também que, somente após comprovado o adimplemento da Celpa, com essas obrigações, a Superintendência de Regulação Econômica, mediante publicação de despacho específico, estabeleceria a data a partir da qual poderiam ser praticadas as tarifas constantes do anexo 1, de que trata o artigo 3º da citada resolução, ou seja, as tarifas resultando no processo do IRT de 2012. Entretanto, foi proferida a decisão judicial pela juíza de direito da 13ª Vara Civil da Camarca de Belém, nos seguintes termos. Aí tem várias decisões. O segundo paráfroco é que afeta essa questão, que ele diz, em consequência, determina a imediata aplicação da tarifa de energia elétrica sem prejuízo da permanente vigilância da concessionária durante a recuperação judicial, principalmente nas obrigações assumidas no contrato de concessão sob pena de multa diária e faz menção a multa de R$ 500 mil. Tem outros pontos aqui que não importam para essa decisão que estamos encaminhando. Dessa forma, durante a vigência da decisão proferida pela juíza da 13ª Vara Civil de Belém, e aqui eu menciono durante a vigência, porque imagino que a Procuradoria já está providenciando a ação para questionar essa decisão, a CELPA deve ser autorizada a praticar as tarifas constantes do anexo 1, de que trata o artigo 3º da Resolução Homologatória nº 1328, de 31 de julho de 2012, a partir do dia 7 de agosto de 2012. Não obstante, tal fato, a CELPA deve buscar a regularização de suas obrigações intrasetoriais. Ou seja, o fato dela ter sido autorizada a colocar as tarifas em prática, até porque essa decisão pode eventualmente ser reformada, não diminui a importância que ela deve dar para colocar em dia essas obrigações intrasetoriais. Então, passo ao dispositivo do exposto, e tendo em vista a decisão judicial, objeto do processo 593947-2012-814-0301, em trâmite na 13ª Vara Civil da Câmara da Comarca de Belém, Pará, a qual afasta a aplicação do artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993, enquanto a empresa estiver em processo de recuperação judicial, voto por autorizar a CELPA, durante a vigência de tal decisão, a praticar as tarifas constantes do anexo 1, de que trata o artigo 3º da Resolução Homologatória nº 1328, de 2012, a partir de 7 de agosto de 2012. Eu voto. Ok, discussão? Srs. diretores, a decisão judicial que agora se aprecia, ela foi clara, determinando que a ANEL aplicasse a tarifa cheia da CELPA, e, portanto, afastou o artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993, é isso que apreciamos agora aqui no colegiado, para que a CELPA, aderente à decisão judicial do Tribunal da Justiça do Pará, aplique a tarifa cheia. Mas essa decisão, conforme consta do voto do relator, ela traz outros itens, entre eles, uma determinação para que a ANEL emita a certidão positiva com efeitos negativos em favor da CELPA. E, no que diz respeito específico a essa determinação, a agência teve o entendimento que ela foi omissa, uma vez que, no texto da decisão, ela está claro, na fundamentação, que ela alcança os itens relativos aos encargos setoriais, que está expressamente mencionado no corpo da decisão. Entretanto, para a empresa ser considerada adimplente, ela não precisa estar adimplente apenas com os encargos setoriais. Nós temos outros dois pontos, que seria a taxa de fiscalização do setor elétrico, que está lá estabelecida em lei, a receita da ANEL, e também as multas aplicadas por meio de auto de infração aqui pela agência. E, sobre esses dois pontos, então, a taxa de fiscalização e as multas, a decisão não faz referência expressa. Então, diante dessa dúvida que tivemos, por meio da Procuradoria Federal da ANEL, foi interposto lá, junto ao juízo, embargos de declaração. Esclarecido esse ponto, certamente a agência vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Pará da decisão, sustentando a sua opinião, que não caberia a aplicação da tarifa cheia à CELPA. Já não cabia, de imediato, também já contestar essa decisão? Nós ainda temos o prazo recursal para agravar o tribunal, mas entendemos que estamos aguardando a apreciação dos embargos de declaração para que tudo seja questionado em conjunto. Não foi protocolizado, portanto, o agravo de instrumento contra essa decisão para o TJ, por hora não. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu, então, por autorizar a CELPA, durante a vigência da decisão da juíza da 10ª Vara Silva, da comarca de Belém, que afasta a aplicação do artigo 10.8.631, a praticar as tarifas constantes do anexo 1, que é tratado do artigo 3º da resolução homologatória, 1328, de 31 de julho de 2012, a partir de 7 de agosto de 2012. e aí, Obrigado.